Oi, cheguei! Sejam bem-vindos a mais um vídeo neste lindo canal, que se você não for inscrito eu não entendo o porquê, então já desce aqui pra se inscrever. Tá, uma pergunta aqui que eu tenho pra vocês. Vocês acreditam que um raio já caiu no meio de uma partida de futebol e tirou a vida de um time inteiro? Ou de que um atleta foi atingido por um dardo de mais de dois metros de comprimento? Enfim, hoje eu vou te contar alguns casos bem bizarros que aconteceram no mundo dos esportes. Então se você gosta de esportes, venha cá porque tem umas coisas bem doidas que aconteceram nesse universo. Se você não gosta de esporte, fica aqui porque as coisas são bizarras e você vai ficar tipo, what? Inclusive tem alguns vídeos aqui e alguns casos que eu trouxe e tem a gravação da pessoa sendo atacada, da pessoa sendo... Enfim, tem várias gravações e coisas que eu não posso mostrar aqui, mas vou deixar alguns links aqui embaixo dos vídeos caso vocês queiram ver. Pega sua pipoca, prepara seu miojo e vamos pro vídeo. O primeiro caso é sobre o raio, que é o mais bizarro de todos, não o mais bizarro, mas um dos mais bizarros. E aconteceu em outubro de 1998, lá na República Democrática do Congo. O que era pra ser só mais uma partida de futebol de boa, acabou virando uma situação bem, bem trágica. Durante um jogo entre um time chamado Benachadji e o outro chamado Bazang, Um raio caiu no meio do campo e tirou a vida direto, imediatamente, de 11 jogadores. Que tinham entre seus 20 e 35 anos e deixou também 30 feridos. O mais bizarro é que todos os jogadores que faleceram, de fato, eram do mesmo time. Todos eram do time Benachadji. Todos os jogadores desse time faleceram, enquanto os do outro time não tiveram um arranhão. O jornal africano Le Avenir noticiou que as outras 30 pessoas sofreram ferimentos, queimaduras e eram pessoas que ou eram torcedores, né, ou estavam fora do campo, de fato. Uma coisa que vale comentar é que a galera lá na África acredita muito em bruxaria. Eles têm essa questão, assim, da bruxaria muito presente, contos místicos, essas coisas assim. O que fez o povo africano enxergar aquela situação, aquele acontecimento, como, de fato, um ato de bruxaria do time rival. Ou até mesmo dos torcedores desse time rival. Porque até então, nada nem ninguém conseguia explicar o fato de um time inteiro ter falecido e o outro ter saído ileso. Apesar de não ser uma informação oficial, alguns investigadores do caso afirmaram que o que aconteceu com os jogadores do Bazang, o time que saiu completamente ileso, estavam usando chuteiras com traves de borracha. Enquanto os jogadores do outro time estavam usando chuteiras com traves de ferro. Isso, então, explicaria a tragédia que aconteceu com o time. Mas, enfim, me deixa saber aqui nos comentários se você acha que é por conta das traves. Ou por conta de alguma bruxaria ou maldição. Segundo caso. É um caso que aconteceu com um jogador de rugby chamado Hayden Peacock. E ele sofreu uma lesão horrível enquanto ele participava de uma partida, né, de rugby. Enfim, basicamente, o Hayden, que tinha 23 anos na época, tava jogando uma partida pela Federação Francesa de Rugby, pelo time AS Carcassone, quando algo totalmente bizarro aconteceu com ele. Ele pegou a bola e se preparou, assim, pra correr, quando um jogador adversário agarrou as suas partes íntimas e ele logo caiu no chão. E a força que esse adversário, né, usou foi tão grande que o membro do homem, né, se deslocou. Foi como se o membro tivesse sido afastado do corpo e quase foi arrancado fora. E por incrível que pareça, o Hayden continuou jogando até o final da partida e só no intervalo ele decidiu ver o que tinha acontecido. Em entrevista, ele disse bem assim... No intervalo, eu estava, tipo, eu tenho que dar uma olhada. Eu verifiquei a pele e ela estava meio rasgada e eu fiquei, tipo, que p*** é essa? Onde está o médico? E aí ele foi atrás do médico e viu a bosta que tinha acontecido. Por causa da gravidade do acidente, o jogador teve que levar mais de 10 pontos no local e depois ficou tudo bem. Terceiro caso é um caso bem triste e trágico da Mônica Salles. Aconteceu no dia 30 de abril de 1993. E com certeza ficou marcado como um dos dias mais tristes da história do tênis. Mônica Salles era uma menina de 19 anos na época e ela já tinha ganhado 8 títulos no Gram Slam, que é um dos maiores campeonatos que tem de tênis no ano. E ela estava prestes a se tornar a maior tenista, que na época esse título pertencia a uma mulher chamada Steffi Graf, ela era uma alemã. E, infelizmente, durante um torneio que estava tendo em Hamburgo, a Mônica foi atacada por um torcedor. Naquele dia, ela acabou sendo esfaqueada. Por um fã lunático dessa mulher alemã que era, então, a maior da história. E ele não queria que a Mônica passasse a ídola dele, a Steffi. E ele resolveu atacar a jogadora. Tranquilo, né? Bem legal. O autor do crime se chamava Gunter Part, e era um homem de 38 anos, alemão também, que foi preso imediatamente após o ataque. Depois de 3 meses, ele acabou sendo solto, alegando a insanidade mental. A Mônica voltou a competir em 1995, só que ela nunca mais foi a mesma. Ela chegou a pegar bronze nas Olimpíadas de 2000, um pouco antes de parar com a sua carreira de uma vez por todas, em 2003. Ela terminou a sua carreira como a quinta tenista, com mais tempo no topo do ranking de melhor tenista do mundo. Mas, infelizmente, a gente nunca vai poder saber o que teria sido da carreira dela, se ela não tivesse sofrido esse ataque em Hamburgo. Enfim, esse vídeo é um vídeo que, enfim, não sei se vai dar pra passar com um blur, ele é bem bizarro. Mas, enfim, se vocês jogarem no Google Mônica Salles atacar, com certeza vocês vão ver, mas eu não posso mostrar aqui. Quarto caso é um caso de um cara chamado Salim Strids. Tudo aconteceu em 2007, quando um finlandês, um esportista finlandês chamado Teru Picamari, arremessou um dardo de 2,6 metros de comprimento durante o Circuito Mundial de Atletismo em Roma. Mas, até aí, tudo normal. Ele jogou o dardo dele, como era pra ele fazer, no Campeonato de Atletismo, tananã, tudo de boa. O problema foi que esse esportista, o Teru, escorregou na hora de jogar esse dardo. E o dardo acabou indo em direção aos outros seres que estavam se aquecendo, né? Os outros saltadores que estavam se aquecendo pra saltar depois. Infelizmente, esse dardo acabou atingindo as costas de outro participante, o Salim. Ele foi levado às pressas pro hospital, os médicos conseguiram tratar o ferimento e, aparentemente, ficou tudo bem. Mas não ficou tudo bem. Porque dois dias depois, ele ficou... O Salim tava reclamando de muitas dores e ele foi levado novamente pro hospital. E foi aí que descobriram que o problema era muito mais grave, não era um leve ferimentozinho. Os médicos descobriram que o dardo rasgou e abriu um espaço, um buraco, no fígado do Salim e também perfurou o seu rim direito. Antes, os médicos acharam que o dardo só tinha perfurado 4 centímetros, mas descobriram que entrou mais de 10 centímetros dentro do corpo do Salim. No fim das contas, o atleta ficou afastado das competições por mais de um ano, mas depois ficou tudo bem. Esse é um vídeo também que existe, que tá na internet. Só vocês botarem o nome do Salim. Vai estar escrito aqui pra vocês pesquisarem, se vocês quiserem, e verem esse vídeo. Vou ver agora. Vocês vão ver a minha reação. Pai amado! O cara jogou, só que ele escorregou. O dardo foi pra onde não tinha que ir. E caiu direto no Salim. Au! Esse que eu vou contar agora é um caso bem mais curto, mas jamais menos bizarro. Em 2006, o jogador Alan Ray tava disputando um jogo de basquete pela Liga Universitária Norte-Americana, quando ele teve seu olho direito arrancado, depois de levar uma dedada no olho por um dos adversários dele. O cara, nessa dedada no olho, acabou empurrando meio que o olho dele pra fora. E apesar de parecer muito, muito grave, ele não sofreu consequências por muito tempo. O atleta chegou a perder a visão por alguns minutos, mas ele foi tratado e ficou tudo bem. E esse é outro vídeo que eu não vou poder mostrar, mas eu vou ver aqui, porque o olho do cara caiu, né? Saiu mesmo da cabeça dele. Ai, meu Deus, o olho saiu brabo. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Gente, o olho dele saiu total. Último caso, que não é bizarro, é nojenta. Uma coisa assim que realmente me embrulha o estômago. E é o último caso, o sexto caso da nossa lista, é o caso de uma mulher chamada Justine Kiss. Tudo aconteceu em junho de 2017. Era uma luta de UFC, nananana, era a Justine de um lado e a Feliz Harry do outro. Elas estavam lá. E a luta estava, tipo, bem disputada entre as duas. Elas estavam, tipo... Mas um fator bem peculiar acabou fechando essa luta com chave de ouro. Ou chave marrom. Depois de mais de 15 minutos, já nos segundos finais da luta, tipo, já vai acabar esse rolê. A Justine, ela fez tanta força estrangulando a outra senhora, que ela acabou tendo algum problema no intestino e acabou cagando no octógono. Cagou. Tem que falar, cagou. E a luta não foi encerrada depois disso. A luta continuou com a mulher cagada. E as duas lutaram até o último segundo com o octógono todo sujo de cocô. E pra finalizar de um jeito mais bizarro ainda, um fã que estava assistindo essa luta ofereceu 15 mil dólares. 15 mil dólares. Quanto é que é 15 mil dólares no real de hoje em dia? 75 mil reais o cara ofereceu pra Justine pelo short sujo de cocô dela. O fã disse que aquilo seria como se fosse um troféu pra ele. Um troféu de bosta, né? Mas, enfim, a Justine não é burra. Ela vendeu o short dela cagado pro cara. Eu ia vender meu short cagado. E sem limpar, tá? Tipo assim, o short saiu do corpo dela cagado e foi entregue pro homem. E ele deu 15 mil dólares pra ela. Assim, nessa naturalidade. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gostei de fazer essas coisas bizarras em esporte. Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos do tipo de esportes ou, sei lá, em show. Em show. É assim que vem ideias de vídeo. Se vocês não me seguem no Instagram, no TikTok ou no Twitter, minhas redes sociais estão aqui embaixo pra vocês poderem acompanhar mais de perto. Manda esse vídeo aqui. Desce aqui. Copia o link e manda pra todos os amigos. Pra todo mundo ver essas histórias loucas que acontecem. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. Foi isso. Inscreve e dá like nesse vídeo, cara. Tchau. 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 Tchau.